Conselho da fé. O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Não tenho que ficar fazendo o que os outros querem que eu faça. Porque de repente você ouve assim todo dia o que você vai fazer, o que você vai fazer. Não vou fazer nada enquanto eu não tiver vontade. O conselho pra você é faça nada enquanto você não tem uma decisão.